Bom, a pedido da irmã Ivonete, eu vou gravar a mão esquerda do hino 33, tá? Que eu acho que é onde é mais complicado. E vou explicando, assim, os compassos que nós temos que prestar mais atenção, tá bom? Então, começamos assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. No seis, colocamos esses dois dedos. Só que não podemos soltar a nota do, porque ela tem a ligadura de valor, tá? Então, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, nós repetimos a nota. Um, dois, repete o fá, repete o fá de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui nesse segundo compasso, é onde mais dá problema, né? Porque aqui o ritmo é um pouco diferente, né? Que a gente é acostumado a tocar. Então, eu vou fazer com as duas mãos bem devagar, e vocês prestem atenção. E nós temos a respiração só na mão direita. Então, a mão direita eu vou soltar, e a esquerda não pode soltar. Porque não tem vírgula, não é pra respirar. Então, vai ficar assim, o segundo compasso. Um, dois, três, repito. Quatro, cinco, sozinho, ó. Por causa da respiração, tá bom? Então, aí é um lugar também que temos que ficar bem atento, né? Aí, continuando aqui no segundo sistema. No segundo compasso, também, ó. Nós vamos ter uma respiração só na mão direita. Vou fazer com as duas mãos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó, o sol não solta, porque tem ligadura. Seis, um, dois, três. Muda a esquerda. Quatro, cinco, respiro. Só na direita. Um, dois, três. Repito o sol na mão esquerda. E repito o sol de novo na mão esquerda. Porque aqui nós não temos ligadura, tá? É um lugar que todo mundo faz, esquece, né? Ó, sol. Aí, apareceu outro sol. Não tem ligadura. Então, tem que repetir. Apareceu o sol de novo. Repete. Agora, esse sol não repete. Porque temos a ligadura de valor, né? Então, não pode repetir a nota. Continuando aqui no terceiro sistema. Seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, eu repito. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu respiro. Porque tem uma vírgula aqui embaixo. E nós temos aqui o do sustenido, ó. Com lá sustenido. Então, ó, eu espero que esteja dando aí pra vocês verem. É, do sustenido, lá sustenido é aqui, tá bom? Isso, vai, respiramos. Seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Respira. Seis, bate o ré de novo. Ó, agora aqui eu repito. Fá com sol, né? O sol não tem ligadura. Então, tem que repetir. Um, dois, três. Ó, o do sustenido com lá sustenido de novo. Aí, aqui também não respira. Um, dois, três. Mantenho-se ligado, porque tem ligadura. Um, dois, três, quatro, cinco. Respira. Seis, um, dois, três. Bate só o tenor, que é o dedão. Quatro, cinco, seis. Um, dois, três, ó. Vou com o dedo quatro no lá bemol, que é o que tá escrito aqui no nosso cenário, ó. Aqui também não tem respiração. Então, continua, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, um, dois. Três, quatro, cinco. Agora no coro. Seis, um, dois. Três, quatro, cinco. Seis, um, dois. 3, 4, 5 Respira 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 Respira Já troca o dedo Agora é o 3 e o 1 Aí eu caio no si bemol com o sol E aqui o sol tem que repetir Porque não tem ligadura 1, 2, 3 O dedo 4 no lá bemol Agora respiro E volto no lá bemol novamente Com a nota fá Aqui é um acidente ocorrente Então vale até o final do compasso Que é onde tem a barra simples Então aqui nós temos que repetir o lá bemol Tem gente que toca lá bemol Depois faz lá natural Não é correto Tem que ser lá bemol de novo 1, 2, 3, 4, 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá? Então bastante atenção aí Nas respirações E nas notinhas que tem que repetir Porque não tem ligaduras Tá bom? Deus abençoe a todas E nas notinhas que tem que repetir